E a gente não faz só reabilitação total, a gente fez alguns casos também de reabilitações parciais. No meu ponto de vista, para mim, são as mais desafiadoras, são as mais difíceis. Eu vejo que a maioria dos meus casos hoje, os casos que me procuram para eu estar fazendo um trabalho personalizado, são casos parciais. Me procuram também para fazer reabilitações totais, mas eu digo, com acompanhamento em consultório, são as parciais. E eu vou te falar, cara, são casos que realmente a gente precisa ter muito mais informação. Quando a gente recebe esses casos parciais, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são casos, assim, normalmente são pacientes, além de mais jovens, né? Isso acaba interferindo também na expectativa, né? E interfere muito. Eu vejo, assim, que eles chegam, são pacientes mais jovens e foram situações totalmente imprevisíveis, né? E aquilo causou um trauma imediato que ele chega, cara, chega destruído. A autoestima do paciente é destruída. Eu vejo que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de planejar, né? Na hora de prometer, né? Então, assim, na hora de você prometer mesmo, porque nem sempre é possível. Sim. E são casos complexos, porque você tem... A gente fala de interfaces, né? Mas se a gente fosse falar um termo assim, são as emendas, né? A gente tem muito mais áreas de interface, de entre dente e dente, papila artificial com papila artificial, black space, área, triângulo escuro com papila artificial, implante, cicatriz, cicatriz de cirurgia prévia, cicatriz de enxerto, alteração de cor gengival, área de transição, né? Que a gente fala bastante. A transição dental, a gêndivo labial, né? Quando o paciente levanta o seu lábio, a linha de sorriso, aquilo acaba aparecendo. Então, o planejamento, ele é diferenciado, ele precisa ser mais cuidadoso. Não só a execução, mas principalmente no planejamento. E é indispensável uma prova com protótipo, né? Com planejamento. É indispensável. E esse planejamento, ele já deve ser caracterizado, né? Para que o paciente consiga visualizar o que ele vai receber futuramente.